Mais um episódio de The Flash chegou aí, né? Temos aí uma grande revelação da Red Death. E assim, o episódio não me empolgou muito, mas o vídeo de hoje vai empolgar, galera. Porque eu trouxe aqui pra vocês uma super análise que eu garanto que vai ser muito melhor do que a experiência de assistir o episódio. E trouxe também pra vocês aqui, mano, algumas opiniões que eu tenho sobre, né? Vocês já devem imaginar qual é a inscrição. E além da análise, vão ter alguns easter eggs também, algumas explicações pra quem não conhece o Red Death nos quadrinhos. Vamos comparar a história que a série trouxe na adaptação com a original. Que é pra você entender tudo, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Hero Maníacos! Tudo bom com vocês? Luiz, Celaric e Fari. Eu confesso que esse episódio foi mais tranquilo de assistir, por quê? O final do episódio passado, assim, eu sou a vingança. Já abaixou muito as minhas expectativas pra esse arco do Red Death, né? Porque o Red Death é um vilão que eu gosto muito nos quadrinhos. Tava esperando há muito tempo essa adaptação na série, por conta do que eles falaram lá na quinta temporada, né? Que no futuro o Red Death ia aparecer, matava não sei quantas pessoas do Central City e tudo mais. Então, tava com expectativa alta. Apesar de saber que não seria 100% fiel aos quadrinhos, porque já tinha saído que a Ryan Wilder seria a Red Death, eu esperava que pelo menos fosse bom, né? Que, pô, fosse um negócio legal de assistir, que tivesse boas lutas com o Flash, uma história interessante, um roteiro legal. Porque The Flash sempre trabalhou bem os vilões nas primeiras temporadas, principalmente vilões velocistas. Então, eu tava com esperança. E aí veio o episódio 3 e, bah, destruiu minha esperança. Nesse episódio, nós finalmente tivemos o grande plano da Red Death revelado, tivemos aí a origem dela, né? E pro Barry Allen foi um grande plot twist, por quê? Ele tinha certeza já que era o novo avatar da Speed Force negativa, que o Townie não existia mais, morreu. Então, veio esse novo avatar pra equilibrar as forças e só odiava ele porque tava sendo influenciado pela força de aceleração negativa. Então, pra ele já tava ganho, né? O Barry, ele acha que ele não precisa mais nem correr pra resolver nada. O que, mano, é uma coisa que eu tô odiando nesse início de temporada, velho. Porque vocês perceberam que nesses dois episódios no qual o Barry enfrenta uma vilã velocista, não teve uma cena dele correndo, dele usando a super velocidade. Além da cena final, que ele tá na esteira cósmica ali, ele não corre mais, velho. E toda vez que ele vai confrontar a vilã, o Eric Wallace usa toda a criatividade dele pra descobrir maneiras diferentes de tirar a velocidade do Flash. Porque logo no primeiro encontro, ela vai lá pra atrair o Flash. Ele leva os vilões ali, porque ela tinha o plano de capturar ele. E aí nós vamos aparecer no Buffalo, que foi o vilão lá da primeira temporada que manipulou as emoções do Barry pra pôr ele pra lutar contra o Oliver, lá no primeiro crossover que teve o Flash, inclusive. E aí ele volta e... Ah, já usa os poderes dele no Flash ali, causa emoção, medo. E aí o Flash fica lá, estatelado no chão, sem conseguir usar a velocidade. De novo. E, mano, a coisa que me estressou muito é que o Flash, que é o protagonista da série, que tem todo esse poder que a gente conhece, mano, fica imóvel contra esse vilão. E aí no final do episódio, a gente vê o Mark, que tava sem poder nenhum, nem o dispositivo dele lá de jogar gelo ele tinha, luta contra o cara, mete um chute, começa a lutar com todos os vilões, sem poder nenhum, nada. E o Flash, que é o Flash, chega lá e perde o poder, desmaia. Se for pra ser assim, é melhor o Barry desistir, porque ele tá mais atrapalhando do que ajudando. Se um cara que não tem poder nenhum, consegue ser mais útil lutando contra os vilões do que ele, ele tá fazendo papel de otário. Eu não tô entendendo esse roteiro, velho. Mas, enfim, ela vai lá, captura o Flash, aí revela pra ele que, ah, você acha que eu sou o Avatar da Speed Force negativa? Aquele diálogo clássico do vilão de revelar seu grande plano maligno, né? Simultâneo com isso, a gente vê a Ryan Wilder lindo atrás da Iris, depois de ter causado um blackout na cidade, né? Pra que o time Flash não conseguisse ir atrás do Barry. Ela vai lá na casa da Iris, fala, Iris, eu tô machucado, porque no Armageddon, a Ryan Wilder e a Iris se aproximaram, né? Só que aí a Iris, com as habilidades jornalísticas dela, descobre que ela não era a Ryan Wilder verdadeira. E antes da gente continuar com a nossa análise aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal, que eu tô fazendo uma cobertura muito completa dessa última temporada da série, com notícias, análises de episódios, teorias, enfim, tá muito da hora, então eu peço de coração pra você se inscrever aqui no canal, sempre clicar no gostei, sempre tá engajando aqui, que é pro YouTube mostrar esses vídeos pra você, beleza? E agora, vamos continuar. E aí, ela revela tudo, que na verdade, ela era a Ryan Wilder de uma outra linha do tempo, ou seja, de um outro universo, do qual, não existe o Batman. E quando ela era criança, ela foi adotada pela família Wayne, e aí teve, né, o assassinato dos Wayne no beco e tudo mais, aí ela virou a herdeira da Wayne, e ela seguiu toda a história do Batman ali, né, virou a protetora de Gotham e tudo mais. E naquele universo, ela é fascinada por tecnologia, então, ela recriava a tecnologia dos vilões dela e tudo mais, e ela revelou também que naquele universo existia a Liga da Justiça. E aí, como ela não tava conseguindo vencer os vilões, ela começou a estudar jeitos de replicar as habilidades dos membros da Liga. E foi aí que ela teve a ideia de replicar os poderes do Flash. Então ela estudou o traje do Flash ali, né, pegou os dados e tal, e criou um traje que dava velocidade artificial pra ela. E aí é que ela se tornou a Red Dead. Só que ela deixou de lado esse negócio de ser heroína, né, ela começou a prender os vilões antes que eles cometessem os crimes, que os poderes do Flash permitiam isso, e assim ela conseguiu pacificar Gotham. Só que aí o Flash não concordava com o que ela tava fazendo, e aí uniu uma equipe de vilões, que ela tinha prendido inclusive, e começou a liderar eles numa guerra contra ela. E esse foi o lado da história que ela tentou contar pra Iris ali, pra ver se ela convencia a Iris de que ela tava certa. Só que aí a Iris, com as habilidades jornalísticas dela, conseguiu ver os furos na história ali, e percebeu que ela era a errada da história. E eu confesso pra vocês que eu achei interessante essa história, por quê? Ela, de certa forma, é fiel à história do Red Dead nos quadrinhos, porque foi mais ou menos isso que aconteceu. O Batman não tava conseguindo dar conta de cuidar dos crimes de Gotham, num outro multiverso, inclusive num multiverso sombrio, os Hobbits dele morriam, enfim, dava tudo errado. E aí ele decidiu roubar os poderes do Flash, aí ele se funde com o Flash e se torna o Red Dead. Nesse caso teve a adaptação de eventos sobre o seu Wayne ser a Ryan Wilder, só que aí eles colocaram ela pra ser criada pela família Wayne também, e ter esse lugar do Batman desde o começo. E ela também quis usar as habilidades do Flash pra poder dar conta de cuidar dos crimes, e acabou indo por um caminho errado. Então a essência da história é fiel ao Red Dead também. Só que aí, galera, o que estraga tudo é o jeito que a série mostra isso. Por quê? Se ao invés de ter uma cena dela pegando e contando tudo isso, pá, aconteceu isso e tudo mais, eu fiz o que acontecia, tivesse, mano, uma cena, sei lá, de um minuto, dois, mostrando tudo isso, mostrando ela estudando ali o traje do Flash, criando esse traje, colocando, aí depois o Flash liderando os vilões, numa luta contra ela e tal, como se fossem flashbacks, assim, algo que a própria série fez, inclusive, na segunda temporada, pra ilustrar uma história falsa do Zoom, lembra? Quando o Jay chegou e falou que lutou com o Zoom, que o Zoom era mal e tal, ele conta quando abriu a singularidade, o que era mentira, né, porque ele era o Zoom. Mas a série mostrava o que tava acontecendo ali, sabe? Sempre tiveram cenas pra ilustrar. E de uns anos pra cá, fica só nesse negócio chato do ator contando, tipo, ah, eu fiz isso, eu posso vir aqui e falar pra vocês, ah, eu sou o Luiz de outro universo, e lá o Ezra Miller cometeu uma série de crimes e dominou o mundo, e eu tive que lutar contra ele numa guerra pra impedir que tudo isso aconteça. Eu posso vir aqui e fazer isso. Só que aí vai ficar a seu critério imaginado. E ficou exatamente a mesma coisa que a série fez, sendo que, mano, eu não tô com orçamento nenhum pra fazer isso. Pô, entendeu? Sendo que ela é uma série com orçamento, ah, é pior do que os filmes, é. Mas, mano, não dá pra tirar ali um diazinho pra gravar umas cenas? Pra ilustrar o que tá acontecendo? Fazer uma luta dela lá naquele universo contra o Flash e tudo mais, pá? Mano, pra ficar uma coisa melhor pros fãs, teria enriquecido tanto a produção se isso tivesse acontecido? Isso é uma crítica que eu tenho até o Homem-Formiga quanto o Mania, porque o Kang fala que destruiu todos os universos, que matou Vingadores, não sei o quê. Mano, se tivesse uma cena, uma sequência curta, que mostrasse ele fazendo isso, né, matando o Thor, matando o Homem de Ferro, o Capitão América, o Hulk, né, se mostrasse o que aconteceu, isso dá um peso muito maior pra história, enriquece muito mais, porque aí você vai falar, pô, esse vilão é brabo, se ele fez tudo isso, agora a pessoa vinha aí, ficar na câmera falando, mano, deu exemplo aqui que The Flash já fez isso, mas isso foi algo, mano, que foi muito importante, até pra apresentação do Thanos, lá no Vingadores da Guerra Infinita, quando ele chega, e mano, já senta a porrada no Thor, no Loki, no Hulk, quando tem aquela abertura do filme, que mostra ele nocauteando o Hulk, velho, ali você já fica com medo, que fala, mano, o cara é brabo, vou voltar, por exemplo, do Zoom aqui também, quando o Zoom já chega, mano, primeiro encontro com o Flash, ele acaba com o Flash, velho, ele tem toda aquela luta, derruba, e aí no final, quando ele pega, fala, nunca se esqueça, eu sou o homem mais rápido do mundo, aí você fala, ele é o homem mais rápido do mundo, velho, olha o que ele fez, entendeu? A gente quer ver as coisas acontecendo, não quero ver ninguém contando, se não, mano, eu vou começar a fazer vídeo aqui, com a minha história de realidade alternativa, fala, mano, tem um universo aí que o Ezra Miller é o melhor ator do mundo, ele faz tudo certo, ganhou o Oscar, já temos aí, três trilogias do Flash, de tanto sucesso que ele fez, e pá, tá vendo? Essa é a minha maior crítica a esse episódio, porque a história é criativa, mas o jeito que eles contam é muito porco, tá ligado? Mas enfim, depois que a Iris descobre e tal, e fala, não, então o Barry, tava certo mesmo, porque você tava tentando matar a galera, tá ligado? Eu confio bem no Barry em todos os universos, aí a Ryan Reader fala, tá, beleza, então, você vai por mal agora, e aí é revelado que ela queria levar a Iris pra esse outro universo, pra usar a Iris de isca, pro Barry ir até ela, e aí ela acabar com o Barry, só que como a velocidade dela é artificial, inclusive foi por isso que ela foi parar naquele universo, porque ela tava perdendo a guerra, e ela tentou fugir pra força de aceleração, só que aí como ela não é um velocista verdadeiro, a força de aceleração jogou ela pra fora, ela caiu nessa linha do tempo, e mano, isso não dava pra ter mostrado também, fazer uma ceninha, a força de aceleração é fundo verde, já tem lá o preset, não ia dar trabalho nenhum, faz ela indo pra Speed Force, e caindo naquela linha do tempo, e mostrando, sabe, fazendo as coisas acontecerem, velho, teria ficado uma história boa, não teria ficado ruim, mas beleza, ela foi que caiu lá, e aí por isso que ela construiu a esteira cósmica, ela reuniu esses vilões, né, incluindo o Mark, porque ela precisava da velocidade orgânica do Flash, pra abrir um buraco de minhoca, pra ela voltar pro universo dela com a Iris, e aí, usar a Iris de Isca, pra vencer o Flash naquela guerra, só que aí ao longo do episódio, a gente vê o Barry usando o poder do discurso motivacional com o Mark, né, ele tá preso, ele fala, pô Mark, você faz parte do time Flash, cara, não faz isso, ele fala, não, eu já sou vilão, não tem como, cara, aí ele conta a história da Frost, das minhas melhores amigas, só que ela tentou me matar antes também, então pô, mesmo você tendo me traído agora, você faz parte do time Flash, mano, vamos aí, e aí no final, algo também que nunca aconteceu em The Flash, e fala, não, tá certo então, lá no final, e aí dá um pulso de energia lá na esteira, e faz com que a velocidade orgânica que a esteira tava coletando do Barry, já disparada na Rod Death, aquilo meio que anula a Speed Force negativa dela, só que mano, aquilo vai dar velocidade pra ela, talvez orgânica até, não foi por acaso, que a velocidade do Barry foi parar pra ela, e aí a gente vê o Barry perdendo velocidade pela segunda vez nesse episódio, olha só, e aí, de novo, quando ele precisa lutar com os vilões, ele tá incapacitado, fala, pô, não vai dar, tô aqui com esse traje ridículo à toa, você já parou pra pensar que, nesses episódios, o Barry e um animador de festa, servem pra mesma coisa, porque ele tá sem poderes, ele também não sabe lutar, e aí vai o Mark, na mão mesmo, luta contra os vilões que derrubaram o Barry naquele momento, cara, isso irritou demais, e aí o pessoal do time Flash vai embora, e deixa o Mark lá pra morrer, mas eu não sei se o Mark vai morrer mesmo, até porque foi confirmado que o ator vai fazer parte do elenco regular da série nessa temporada, e ele aparece lá nos vazamentos da luta final, então ele não morreu, e aí a Red Death levanta no final e fala, ah, já que agora eu não vou conseguir voltar pro meu universo, eu vou destruir a Central City do Barry desse universo aqui, e aí a promo do próximo episódio mostra ela indo lá pra polícia e tudo mais, causando caos lá, e o Barry tá sem velocidade de novo agora, é verdade, por que ele não para com isso, velho, isso tá me irritando muito, e além disso, galera, tiveram algumas referências nesse episódio, a primeira foi ao Batman da animação, dublado pelo Kevin Conroy, quando o Barry chega lá e pergunta, quem você é? Aí ela fala, I'm the Vengeance, I'm the Knight, I'm the Red Death. O Batman fala isso na cena animada, vou colocar a cena aqui pra vocês verem. I am Vengeance, I am the Knight, I am Batman! E a segunda referência a outro Batman, foi quando ela tava lá no apartamento com a Iris, e aí vai chegar o traje dela, aí ela fala, You Wanna Get Nuts? Let's Get Nuts! que é uma frase do Batman do Michael Keaton, lá no filme de 89. E eu já pensei, caramba, ela fez uma referência ao Batman do Michael Keaton, e o Michael Keaton tá confirmado no filme do Flash, então isso automaticamente confirma que o Great Gustin vai aparecer no filme. Tá tudo conectado, mano, só não vê quem não quer. Mas enfim, galera, pra resumir aqui minhas impressões sobre esse episódio, é exatamente essas, tá ligado? A ideia não é de toda ruim, mas o que prejudica muito a série é o jeito que isso é mostrado. A direção tá muito ruim, velho. Eu falei pra vocês, mano, soluções simples poderiam ter contado essa história de uma forma muito melhor, ter ilustrado isso de uma forma mais caprichosa, como a série costumava fazer. Por exemplo, as primeiras temporadas seriam tão legais, se não tivesse aquela cena lá do Flash contra o Flash reverso, lutando na noite que a mãe dele morreu, a cena dele ficando preso aqui, os flashbacks dele roubando o corpo do Wells, lá na segunda temporada, essas cenas do Zoom também, pra ilustrar tudo que ele fez, até na terceira do Savitar, que mostrava aquela cena lá do primeiro humano mostrando a pedra, a galera começou a teorizar se era o Ed, se era o Rony, porque parecia fisicamente, né? Porque pra um produto de audiovisual, tão importante quanto a história que você quer contar, é a forma que você conta essa história, como você ilustra isso, como você entrega isso pro público. Porque isso é o que faz realmente a experiência, né? O que é muito diferente da literatura, por exemplo, porque nos livros, o texto é muito importante, o jeito que é escrito pra realmente fazer você imaginar tudo aquilo, né? Mas no audiovisual a gente precisa ver. Não adianta a pessoa vir e ficar contando e você não ver em tela. Você pode ter a melhor ideia do mundo na sua cabeça. Você pode ter uma ideia incrível. Se você não souber contar ela pras pessoas, através da linguagem audiovisual, não vai funcionar. Mas enfim, comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio, manda pros seus amigos também verem essa análise. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.